Amiguinhos, o que é a vida? Muitos já atualizaram sobre o assunto Homens de fé, homens de ciência Filósofos Eu pessoalmente gosto muito da definição do meu tio Vavá Saudosa memória Ele dizia o seguinte Meu sobrinho A vida é um colega de cela Mais alto e mais forte que você E pra piorar Ele não tem nenhum nojinho De sujar o pó de bosta Nenhum constrangimento É isso, a vida é isso, né cara Aliás, falando nisso Tem um novo Tem um novo não Esse isqueiro aqui Ele tem outras cores Pelo menos eu achei azul e branco Muito legal, cara Pensei que só tinha azul Abraços Tchau Tchau